Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível, como você já sabe, e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, nos ajuda aqui a desenvolver os temas do programa. O convidado de hoje vai falar de um assunto bastante importante e vai nos remeter a um Guarujá de um passado bem distante, mas que precisa, como tudo, a gente precisa nessa vida ser preservado. Nós vamos falar do Instituto Santa Emília, que fica ali na Ademar de Barros, e está aqui comigo para falar sobre isso, um cara que entende a besta do assunto, que é o fisioterapeuta João Paulo Fernandes Filho. Em primeiro lugar, obrigado pela presença, mudamos o horário e agradeço pela tua disponibilidade e participação no programa. Bacana, Valdir, prazer é todo meu estar aqui no teu programa. E vamos conversar, sim, sobre um assunto que é maravilhoso, muito gostoso, falar da história da nossa cidade, né? Exatamente. Muito legal. João, a gente está falando do Casarão Santa Emília, para quem não está habituado, não conhece, é aquele casarão que fica na Ademar de Barros, quase chegando já na cidade, no viaduto ali, onde hoje, infelizmente, funciona ali também um centro de detenção, praticamente, que é a Fundação Casa, a antiga FEBEM, né? É exatamente aquele imóvel. É exatamente aquele ali, que foi muito combatido pelo ex-prefeito saudoso Maurício Mariano, não queria que tivesse essa... E a Fundação Casa, a história diz que a Fundação Casa só conseguiu o abrigo ali porque a família, que era a última detentora do imóvel do Instituto Santa Emília, tinha colocado como cláusula o uso e fruto para a criança e para o adolescente. Então, foi feito um certo remanejamento e colocou exatamente ali, então. Bom, com certeza a família, quando colocou essa cláusula, não estava pensando em criança, em adolescente e em fratura, né? É, com certeza não. Até havia, na época, bastante combatida a instalação da FEBEM ali, e muito se falava, né, no caráter educativo, né, de recuperação da fundação, da antiga FEBEM e agora a Fundação Casa, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? É, talvez, lá, eu acho, década de 70, 80, o interno da antiga FEBEM é muito diferente hoje do interno ali da Fundação Casa, né? A motivação de crime é totalmente diferente, a periculosidade é outra também, né? Ali também é o mesmo imóvel que funcionava até pouco tempo, a defesa civil, né? Defesa civil de Guarujá. E que aquele casarão, que era aquele principal ali na entrada, foi demolido, né? Foi demolido, que era onde funcionava a defesa, né? Exato, exato. E tem, nós temos algumas dependências, fora o casarão principal, que são igualmente antigas e que árvores, o crescimento de árvores, tem uma seringueira lá no imóvel logo atrás, a seringueira, ela cria um tipo de cipó, né? Esse cipó, ele fez, acho que uns 10 metros de altura, ele desceu até o telhado do imóvel, criou raiz e está afundando a parte do telhado, né? Então, realmente precisa de cuidados, né? E eu até acredito que você vai me perguntar qual é a motivação da gente estar fazendo um pedido de tombamento e preservação de todo esse patrimônio, mas é engraçado, Valdir, e quando a gente está dentro do imóvel, eu, aqui no bastidor, eu estava te falando o seguinte, né? A última vez que eu tinha entrado no casarão Santa Emília foi em 1971, que eu era criança de cola, né? Um festejo junino que a gente participou ali. Eu entrei hoje, hoje, esse ano, né? O clima, engraçado que o clima é diferente da avenida de Mar de Barros. Você fica na de Mar de Barros e passa 10 minutos lá próximo daquela... A energia é diferente. A energia é diferente e o frescor, o silêncio ali dentro, porque tem duas fontes de água, né? E essas fontes de água, elas criam uma umidade natural. Parece que você está numa cachoeira, né? Aquele cheiro de mato misturado com cachoeira. É um clima muito agradável ali, né? Ô, João, você consegue fazer uma cronologia da história desse imóvel ali, desse canto todo? Sim, então... Que ano que a gente vai voltar aí, de volta para o passado? É, de volta ao passado, né? Que ano que a gente começa? Vamos pegar o nosso DeLorean e vamos voltar ao passado. É, 1790, tem os primeiros registros históricos. 1790. É, a arquiteta Patrícia puxou documentos que eles vinham do período monárquico, onde teve a primeira instalação da fazenda. E a fazenda Santa Emília, naquela época, era o que tinha em Guarujá, porque não haviam pessoas, né? Como, por exemplo, hoje, claro. Mas a fazenda de plantação de banana... Banana e cana-de-açúcar. E que se estendia... Para quem está de frente para a Demar de Barros e o Morro aqui atrás, o Instituto de Santa Emília, você olha de frente e é tudo Santo Antônio. Certo. Então, onde que ia a fazenda? A fazenda ia até a beirada do rio. Até o rio Santo Amaro. Onde, provavelmente, era a desaguada... A banana e a cana. O fruto da banana e a cana. Então, tudo aquilo era uma fazenda totalmente diferente de imaginar hoje, né? Essa fazenda, a gente não tem registro, assim, da propriedade... Então, o registro existe. O que nós não conseguimos ainda, a título de divulgação, né? Para ter em mãos... E ver quem era o proprietário. Poxa, qual será a família que era a primeira proprietária desse imóvel em 1790? Isso não tem. Existe o documento, sim. Mas eu, pessoalmente, não vi e não achei nessa breve busca que a gente fez, para saber o nome de quem foi. Só que lá em 1864, aí foi lavrada a primeira escritura. Aí ele também deve ter, claro, com certeza, o nome da família que era dona desse imóvel. Isso em Santos, será? Ah, certamente. Bom, e mais para frente? Depois? Aí, mais à frente, já quando o Guarujá já tinha passado... Porque esse período de 1790, 1864, ele é anterior à fundação de Guarujá enquanto Vila Balneária. Nem praia, nem banho de margem. Não tinha a Vila Balneária de Guarujá, né? Não havia um descoberto ainda as praias. É, a fundação da Vila Balneária foi em 1880, começou e aí foi para diante. O trenzinho foi instalado em 91, 1891, né? E não sei se você sabe, só a título de curiosidade, o Guarujá foi a primeira cidade planejada do Brasil. Exatamente. Planejada para ser... Planejada. Um oásis dos ricaços de São Paulo. Exato, e foi por muitas décadas uma cidade para ricos, né? Exato. 46 casarões vindos da Geórgia, da Filadélfia. Aí, nessa época, ainda não havia a Demar de Barros que acabaria de cortar a fazenda no meio ali. É, o único caminho era exatamente aqui onde nós estamos aqui atrás, que era... A barca de Vicente de Carvalho. A barca de Vicente de Carvalho com o trem, a Maria Fumaça e até a Vila Balneária. Até a Vila Balneária, exatamente. O João, então, prosseguindo, e depois... Aí, nós tivemos, em 1947, a família de Vicente de Carvalho adquirir o imóvel. Entendi. Mas, em 1947, o Guarujá já era um certo agito, né? Já tinha um grande movimento. E voltando, não é, mano? O mesmo assim, sendo redundante. Aí, já havia a travessia... Aí, já tinha. Já havia a Demar de Barros. Ah, já havia a Demar de Barros, né? Já tinha... A fazenda já não era aquilo que a gente conseguiu visualizar com a explicação. As casas, os casarões no pé do morro, né? No super do morro, que é onde a gente vê ali hoje a Febem, né? E a fazenda toda para frente, até chegar no Rio Santo Amaro, que está ali à frente. É, exato, exato. Até porque quando Santos Dumont, ele tirou a vida no grande hotel, foi em 1930, quando começou a guerra... Segunda Guerra. Não, não, Segunda Guerra, não. A Revolução de São Paulo. Certo, em 1932. Em 1932. Então, ele observando aquele jogar bombas na Índia da Moela, aquela coisa toda, com processo de depressão e tal, 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 ele tirou a vida no casarão. E quando aquele carro histórico, que está na base aérea hoje, deveria estar em algum ponto específico, não, na base aérea, né? Ele foi com esse carro pela Demar de Barros. Entendi. Então, já em 30 e pouco, já tinha a Demar de Barros. Já tinha a Demar de Barros. Que ele foi aqui pela travessia de Balsas aqui. E o poeta Vicente Carvalho morou lá? A gente acredita que não foi uma moradia, talvez uma moradia de lazer, né? De final de semana, ou algo parecido. Mas é muito bonito. A gente vai mostrar já, já algumas fotos, mas eu queria que você explicasse. A gente está falando tudo isso do casarão do Instituto Santa Emília, né? Sim. Que depois do Vicente Carvalho, ele virou um centro educacional, alguma coisa assim? Então, com a doação desse patrimônio da família de Vicente de Carvalho para o estado de São Paulo, parece que há uma cláusula que o local deveria ser usado com frutos para a criança e para o adolescente. E daí, sim, apareceu projetos sociais na área do desenvolvimento social, projetos culturais. Até o ambulatório médico já esteve ali. Entendi. Foi uma cenaria, aula de música, aula de datilografia. Então, tudo que a gente... Hoje, nós temos até o escotismo. O professor Cláudio, o professor Leandro, tem até um grupo, até hoje, lá dentro, numa dependência do imóvel. E é administrado pela prefeitura, por algum setor da prefeitura. Então, em verdade, ele é uma parceria do estado com a prefeitura, mas... É um uso meio que compartilhado. Só que nenhum nem outro tem hoje a visão da preservação histórica. Exato. E eles estão deixando o casarão totalmente largado. Você vai ver as fotografias que a gente tirou ali do imóvel. Nossa, triste de olhar. Um imóvel daquele, se fosse seu, se olhar, aquele... Ah, mas linda. O lugar é lindo mesmo, dentro daquele lugar é lindo. Toda essa história te motivou a buscar um processo de tombamento, né? De tombamento para preservação. Inclusive, você falou, citou uma coisa trágica, né? Que a raiz, o cipó criou raiz e já está destruindo... Isso, está fazendo peso em cima da estrutura do telhado e da parede. E está fundando. Já teve um pedaço que caiu na época da Defesa Civil, né? Sim. Tem outras coisas que estão caindo. E tem mais o espaço que está toda a febem ali. Ali, quer dizer, ali não tem mais nada preservado, nem a preservar, né, João? É, não. Tem bastante coisa. Por exemplo, o que é o principal desse... De todo esse terreno é o casarão principal. Que é ali onde era a Defesa Civil. Que é... Não, não. A Defesa Civil é aquele morro que... Ah, não. É aquele... É aquele de frente. Isso, aquele de frente. Da Defesa Civil, parece trocadilha de humor, né? É. E esse casarão, ele deve ser preservado. Ele é o que fica mais assim no fim. Ele é o que é de 790, né? Mas tem outras dependências que poderiam abrigar novos projetos. E trazer para o Guarujá, sei lá, o primeiro museu para o Guarujá, ainda que fosse de uma maneira tecnológica, né, com fotografias em telões, algo parecido. Poderia ser aulas de música, que fossem, né? Para isso, você buscou a Assembleia Legislativa, né? Exato. Queria que você explicasse aí como é que está sendo essa saga aí. É, o único... Porque foi assim, foi um impulso. Eu falei, olha, eu não tenho o que fazer. O que eu faço? Vai cair isso aí. É. Literalmente, esse imóvel vai cair. Eu não vejo ninguém, nem do Estado, nem da Prefeitura, se mobilizando para isso. Entendi. O que aconteceu? Eu conversei com um amigo e disse o seguinte, olha, tem algum deputado, alguma deputada que possa ajudar a gente? Tem essa. Eu peguei e procurei a deputada Marcia Lia, deputada estadual. Marcia Lia. Marcia Lia. Uma deputada do PT. E nós fizemos até uma dessas transmissões ao vivo, no dia 7 de setembro agora, explicamos um pouco mais. E ela fez a indicação. Então, nós passamos um texto para ela. E ela fez essa indicação para a preservação quanto patrimônio histórico e a urgente restauração. E fez questão de colocar a urgente realmente por conta da urgência que se tem de salvar aquele imóvel. É, e ela cita no documento, você mandou aqui a cópia do documento da deputada, né? O imóvel de uma época em Guarujá era formado por grandes fazendas de banana e de cana-de-açúcar, construído em estilo neoclássico, mas com características que remontam a um Brasil do século XVIII e XIX. Ou seja, a importância de se conseguir aí esse tombamento, né? Exato. Você já chegou de frente para o casarão lá e olhou? Se você pegar, traçar uma linha na metade do casarão, ele é o espelho da outra metade. Entendi. Ele não há diferenças simétricas. Ele é simétrico ao meio, uma coisa linda. Dá para a gente ver mais ou menos isso nas fotos? Ô, Fábio, já pode colocar as fotos para a gente? Essa daí, na verdade... Pode demorar um pouquinho, tá, Fábio, para ele explicar. Então, essa daí não tem nada a ver com o casarão. É o que a gente está comentando, essa primeira foto. É um dos patrimônios perdidos, que é aquela praça que foi aterrada e foi feita uma nova praça. E foi feita, eu acho que na gestão do prefeito Maurício Mariano. Essa era a fonte antiga... Ah, essa é a fonte ali na Praia de Pitangueiras. Na Praia de Pitangueiras e que ao lado tem aquele casarão que era ocupado pelo turismo. Pela Secretaria de Turismo, que também já foi para o chão. Exato. E nós vamos comentar esse... Olha, mas como aperta o coração, dá uma indignação de ver isso. Aquilo ali, tudinho. Agora, tem uma outra foto dessa, que talvez ele consiga. Pode passar. É uma foto quase que aérea, mais alta. Aqui a gente volta... É o casarão, vamos lá. Aqui a gente volta para o casarão. Tá. Então, esse é o estado que está o casarão por dentro. Hoje, isso aí. O casarão principal, aquele que a gente está de frente para o Instituto Santa Emília. Tá. Então, ele está nesse estado. Pode passar para o próximo. Construção legal, né? É. Ali, uma das escadas na lateral desse casarão principal. Você consegue perceber que realmente há muito o que fazer ali, né? Mas, em termos de preservação de patrimônio, precisa ser substituído pelo mesmo que era de época. Exatamente. Aí, é bom. O processo de restauração tem que seguir todas as diretrizes. Não pode substituir por uma madeira que não era aquela madeira utilizada na época. Então, ele tem que preservar as características. Mais uma, Fabio. Olha só. Esse daí não é o casarão principal, mas é um dos apêndices que tem ali, que poderiam ser utilizados por projetos sociais da Prefeitura. Fazer esse lugar ter vida. Como a gente diz, é um lugar muito bonito para deixar de ficar desse estado, né? Você estava falando que o casarão principal seria a moradia da família, vamos dizer, da dona da... Detentora do Santa Milha, né? Detentora do casarão. E, ao lado, haviam outros barracões que eram usados por trabalhadores. É, provavelmente o de uso da fazenda, né? Talvez esse fosse um deles. Talvez esse fosse um deles. Ou de beneficiamento de alguma coisa. Beneficiamento, ou guarda de maquinário. Vamos passar, Fabio, mais uma. Olha ali. Você consegue lá, atrás está a plaquinha da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Bem-vindo. Você vai conseguir perceber... Olha, ele está até ampliando, olha lá. Essa entidade mantém convênio com a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento do Estado. Mas que belo convênio que deixa o imóvel nesse estado. Olha na janela. Você está vendo a raiz? Estou vendo. Na janela? Exatamente. Essa raiz, ela sobe a quase 10 metros de altura. Ela vem da seringueira. Lá de cima. Olha só. E ela forçou o telhado. Olha lá onde ela está. Meu Deus do céu. Então, ela forçou o telhado. Enfim, uma simples poda de árvore que poderia ter sido possuído. Qualquer lugar do mundo preserva um negócio desse. São Vicente tem o engenho dos Erasmus, que até hoje, né, também, na época comunal, também até hoje. Você vai para aquele meio oeste norte-americano, cidadezinhas minúsculas. Tem lá aquela carroça com a preservação do velho oeste. Essa foto tem que ilustrar o trabalho da deputada para o governo do estado perceber como é que está. Perceber a atividade da secretaria, né? Pode passar. Pode mais um. É outro que a mais. Esse está um pouco melhor, né? É um em frente, bem ao lado daquele outro ali. Ela já tem uma condição um pouquinho melhor, mas precisa de atenção, claro. Entendi. Mas precisa de atenção, exatamente. Eu acho que pode mudar para o próximo. É, pode mudar. Essa foto está meio escura, mas dá para a gente ter uma noção ali do ponto. O que a gente quer ver, tem esses dois primeiros aqui, lá ao fundo, você consegue perceber que tem mais dois e outras dependências. Então, assim, não falta lugar em Guarujá para que você reforme esses equipamentos e coloque alguma coisa para funcionar ali. Exatamente. Porque para pagar aluguel, se você pode, além de preservar o patrimônio histórico, você tem aquele uso gratuito. Exatamente. Vamos lá, mais um. Esse é o casarão, na lateral. Esse é o casarão. Esse é onde a gente está sentado ali agora. Então, ali tem um terreiro ao lado, ele é mais alto e o casarão está ao fundo. Entendi. Na próxima fotografia, você vai ver, acho que, olha ali o telhado como é que está. Esse é o casarão principal. Esse é o casarão. Foi estragando o imóvel com o tempo, sem que tivesse nenhum tipo de... Do jeito que está, não demora muito para tudo aquilo vir para o chão, né? É. Passar mais uma, Fábio, tem ainda? Aqui é um patrimônio histórico que a gente vai citar, como os outros que já foram perdidos. Esse Hotel Orlandia, para você ter ideia, em 1900 e... Final de 1920, do ano de 1920, os meus avós, eles tiveram a lua de mel aí. Entendi. E isso é onde é o hotel... O edifício sobre as ondas. Sobre as ondas. E meus avós tiveram... Eles acabaram tendo a lua de mel nesse lugar. Poderia, de uma certa forma, nós perdemos tantos equipamentos, tanto patrimônio da cidade, né? Um lugar bonito. Poderia afastar um pouquinho a foto, Fábio, para a gente ver a maior? Olha lá. Está até o anúncio da obra. Olha lá. O anúncio já da obra. É, da obra, né? Aqui, futuras instalações do edifício sobre as ondas, né? E a última que passou a lua de mel já está indo embora ali. É, essa daí já acabou, né? A última a passar a lua de mel por aí. É certo. Caramba, olha só. Era um hotel, então, bonito, uma vista maravilhosa. Você sabe que Guarujá, ele ganhou o nome por conta de uma pedra que tem aí, uma pedra partida que tem ali mesmo, né? Tem ali no Sobre as Ondas, né? E que todo mundo chama de Praia das Turas e não é Praia das Turas, é Praia do Guarujá. Praia do Guarujá. Apelidada de Asturas. É Praia da Pedra. Por causa da Pedra. Legal, legal. Uma vez uma pessoa tinha me falado essa história, assim, eu não estava lembrando. É, é isso aí. Praia do Guarujá por causa da Pedra Guarujá. É. Mais uma, ainda tem aí, Fábio. Que os índios faziam churrasquinho ali, né? Os inimigos. Agora são os churrasquinhos. Agora faz o churrasquinho é dos churrasquinhos. Esse casarão é uma... Esse é o da praia também. É ao lado daquele que era da Secretaria de Turismo. Ah, tá. Esse também ficou abandonado, acabaram demolindo. Você olha uma estrutura linda dessa. Qual cidade tem isso daí frente à praia? Em frente à praia. Com a antiguidade que isso tem. Eu tirei várias fotografias, fora essa, tem outras fotografias de frente e de lado. Há uns três anos já tinha feito isso. Porque eu estava percebendo que estava tomando um rumo de, olha, vamos deixar cair para passar o trator. E hoje, esses dois imóveis, os dois, da Secretaria de Turismo e esse casarão, passou o trator para virar estacionamento de carro. Estacionamento de carro. Então... E a visão que a gente está tendo é de quem está na areia do mar. Está no mar. Quem está na areia do mar. É isso. Está na areia do mar. Estilo bonito e construção. Igualzinho o da Secretaria de Turismo. É. Tem mais foto ainda, Fábio? Tem mais? Ah, ainda tem. Esse é os relógios que foram instalados em algumas cidades do Brasil e o Guarujá ganhou um relógio desse. Relógio de sol? É. Não é um relógio de sol, não. É um relógio mesmo. Relógio, não? Tem uma fotografia que é uma gravura, acho que talvez seja a próxima, para a gente ter ideia de como era o... na Praia da Pitangueiras, isso, né? Na Praia da Pitangueiras também. E que também, assim, poderia ser um patrimônio. Você vai na Inglaterra, isso aí é patrimônio lá. Como? É preservado um relógio em algum lugar. É. Aqui não foi preservado. E... Pontualidade britânica preserva todos que não têm relógio, né? É, exato. Fique bem. Vamos lá. Tem mais foto ainda, Fábio? Tem... Ó, essa é a praça numa visão... Numa visão... Tirada de cima do edifício em frente, né? Então, aquela praça que tem aquelas conchas ali da pérola do Atlântico, né? Então, aquelas conchazinhas estão ali, ó, lá no meio da praça. Do lado esquerdo, acho que do nosso vídeo, eles ampliaram a praça, né? Então, elas demoliram a praça e ampliaram para aquela lateral. E aquela casa é onde hoje tem uma loja de biquínis, algumas coisas assim, né? Então, é uma praça extremamente bonita para a cidade do Guarujá, né? Deveria ter sido muito preservada. Que foi totalmente... Que foi totalmente... É, foi cimentada. Tiraram tudo isso e passaram cimento em cima, né? Jogou o concreto e pronto. E teve alguém que teve uma brilhante ideia um dia, num desses governos para trás aí, de aterrar as fontes, né? Aterrar as fontes luminosas. Você sabe que aqui, aqui em Vicente de Carvalho, duas estruturas que poderiam ser preservadas. O coreto da praça 14 Bis, que tinha o coreto lá. Isso, isso. E outra tinha uma fontezinha luminosa também, aqui onde era o... Como é que chama? Tem o Rabibes, antes era o Bar da Esquina ali. Ah, tá, é onde tem aquela pracinha onde estão as abelhas. É isso, é, hoje... Então, ali também era um lugar que poderia ter sido preservado. Ainda tem foto, Fabio? Tem mais? Ali era o relógio, você tem ideia de como era lá em cima, então era um... É o relógio da torre. É. Aí nós terminamos a nossa viagem de volta para o passado, então... Tem mais foto ainda, Fabio? Ah, o casarão. Então, esse é o casarão do Instituto Santa Emília. O casarão Santa Emília. Esse é o objeto de toda essa nossa conversa aqui. Olha a riqueza histórica que o Guarujá tem ali na Ademar de Barros, ali no comecinho ou final, do jeito que preferir. É. Onde funciona do lado da Febem ali. Para uma pessoa que tem um mínimo de bom gosto, você já consegue imaginar um caminho desse, muito bem feito, sabe? Com paisagismo, com flores, com arquitetura, com tudo. Com todo o conteúdo ali para você, uma aula de ciência e história ao mesmo tempo. Exato, exato. Lugar muito bonito. Essa é a última, Fabio? É a última. Essa é a última. Essa é a última. Que bacana, cara. Que legal. E que bom ter essa preocupação, né? Que bom que você tem essa preocupação. E como faz falta esse tipo de preocupação aí no contexto geral da cidade, né? Eu sei que você também, com todo o direito que todo cidadão tem no planeta, e aqui não seria diferente, e você tem suas intenções também eleitorais, né? Por isso, você está se lançando aí numa pré-candidatura. Sim, pré-candidata. Pré-candidata a vereador. Como é importante ter pessoas aí no mundo cívico, no mundo real, assim, se preocupando com essas coisas que parecem fruto da... que vai ficar... fruto só de uma memória. Exato, porque passa desapercebido, pela cabeça de muitos políticos, questões como essa, né? Então, tem N questões que a gente poderia estar abordando que seriam prioritárias para a cidade, mas que a gente vê que elas não são prioritárias. Uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade que traga a perspectiva de um futuro, que cidade que eu quero daqui 30, 50 anos. Exatamente. A gente pode pensar numa cidade muito ruim se estiver mantendo algumas situações que a gente vem mantendo hoje, né? Mas o patrimônio histórico é aquilo que serve de âncora para um apego de amor à cidade, né? Então, isso seria interessante para a gente. A gente está, né, vivendo uma época, né, de revisão aí de valores, né, em função dessa pandemia, de todo esse pandemônio, né, que aconteceu no ano 2020. Mas é importante isso, né, revisar os valores, mas sempre preservando aí aquilo que a gente tem de bonito para guardar, né? Você vê um período, uma casa, casa de uma fazenda de cana-de-açúcar do século, do ano de 1864, quer dizer, não, de 1790, antes da independência. Antes da independência, né? Então, a gente tem, tinha lá na Praia do Perequê, tinha aquela tal da Casa dos Escravos, que também provavelmente era daquela família do Leomil, né? Ele tinha toda aquela região do Perequê, onde os navios paravam na Praia do Perequê, pela facilidade do mar secalmo e tal. Também foi destruído, virou supermercado. Pois é. Então, a gente tem uma história muito ruim em Guarujá, extremamente ruim. Com relação aos nossos patrimônios históricos. Com relação ao patrimônio histórico. Então, fica aqui o apelo para quem assiste a gente, para que tenha essa percepção de que Guarujá tem história. Tem uma belíssima história. Quem pode dizer hoje que Guarujá, batendo o peito e falando, olha, Guarujá, minha cidade, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Quem vinha para o Guarujá em 1800, final de 1800 para o começo de 1900, parecia que estava no Velho Oeste norte-americano, né? Uma cidade com igreja norte-americana, casarões belos. Foi a primeira, foi bem planejada e mal cuidada. E mal cuidada. Mal cuidada. Essa é a grande realidade. É porque até hoje, a cidade até hoje, ela não contém, e isso não é obra do cidadão mais pobre da sociedade. Porque isso, muitas vezes, tem uma quadrilha da invasão no Guarujá, e é isso que a gente tem que chamar mesmo. Tem que chamar disso. Tem a quadrilha da invasão e isso não é fiscalizado nunca. Você quer dar atenção para aquele cidadão que realmente não tem condições e melhorar o local dele com saneamento, com energia, com água, com condições de vida. Você quer dar atenção para ele. Mas, assim que você começa a dar atenção para ele, ao lado surge mais dois quilômetros de invasão. Exato. Então, você não consegue dar atenção para ninguém. O Estado fica, como diz o outro, tentando apagar incêndio com um copo d'água. Um déficit habitacional enorme, né? É um déficit enorme. Faz uns 100 anos para zerar um déficit. Exato. João, eu queria te agradecer muito aí, João Paulo, pela entrevista e por todo esse relato que você fez. Boa sorte. Fiquei no pé da deputada Marcia Lia, deputada estadual Marcia Lia, que é do seu partido também do PT. É, do meu partido do PT. Fique no pé dela para que ela consiga logo pautar esse... Que o governador consiga logo convencer... Consiga convencer o governador, né? Que a indicação já é encaminhada direto, né? Sim. Que ela consiga logo convencer o governador a proceder o tombamento e também alguma perspectiva de restauração daquele casarão do Santa Emília. Obrigado. Exato. A gente deixa um espaço para você dar uma última consideração. Muito obrigado, meu amigo Valdir. Então, na verdade, assim, o que a gente deseja mesmo é que todo aquele que assistiu a essa entrevista, que está podendo nos assistir, que tenha realmente... Nós temos um abaixo-assinado na internet, né? Quem quiser procurar esse abaixo-assinado, está lá, vamos salvar o Santo Emília, vamos salvar o casarão Santo Emília. Se colocar isso no Facebook ou quiser me procurar no Facebook lá, é só colocar João Paulo, né? Vai lá ver minha foto no perfil, já sabe quem é. E lá também tem esse abaixo-assinado. E a gente... Quem engrossar fileiras... Entendi. ...para essa causa, está engrossando fileiras para salvar a memória da cidade, né? E é isso que a gente pede, né? Uma coisa simples e muito agradável. Legal. Muito obrigado, Valdir. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você e parabéns por esse trabalho maravilhoso aí que você está fazendo em prol da história da cidade. Obrigado pela entrevista e obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto Cidade. Até logo a todos. E aí